Olá, hoje é 25 de março de 2020, ainda estamos meio recolhidos por conta do coronavírus e vamos aproveitar para mostrar para vocês como se faz um iogurte. Eu já fiz um vídeo mostrando como se faz o iogurte, mas a gente acaba aperfeiçoando e eu encontrei um outro tipo de iogurte que tem melhorado muito a qualidade do iogurte que a gente tem feito. Então, acho que vale a pena mostrar para vocês esse processo. Para aqueles que não sabem, o iogurte é um alimento riquíssimo em vitaminas B1, B2, B6, B12, vitamina C, vitamina D, vitamina A e riquíssimos em minerais de potássio, cálcio, fósforo, magnésio. Então, é um alimento muito rico e em tempos de coronavírus que nós precisamos reforçar o nosso sistema imunológico é muito importante a gente se alimentar de coisas que ajudam a fortalecer essa nossa imunidade porque o iogurte é riquíssimo em probióticos e probióticos são aquelas bactérias benéficas que ajudam a dar uma organizada no nosso intestino e com isso a gente consegue eliminar muita entrada de bactérias ruins porque com o crescimento de bactérias boas automaticamente as bactérias ruins vão ficar em menor quantidade e vão sendo destruídas. Então, o que nós não podemos deixar é que o nosso organismo cresça bactérias ruins e nós perdemos os nossos soldadinhos aí que são as bactérias boas. Então, precisamos estar sempre reforçando isso aí. Então, hoje nós vamos fazer 2 litros de iogurte. Vamos usar o leite comum, o leite integral. E o importante, eu faço uso da... Olha, é coalhada, tá? E consistência firme. Vocês vão ver que o resultado, com essa base aqui, o iogurte vai ficar muito mais consistente, ok? Bom, o processo é simples, né? Vamos só ferver o leite, deixar ferver. Precisamos depois baixar até uma temperatura de 40 graus. Para aqueles que não tem termômetro, aí lava bem as mãos, coloca o dedinho e conta até 10. Se conseguir ficar com o dedinho no leite por 10, até 10, é sinal que a temperatura está boa. Se não conseguir, não coloque, porque se você colocar esse produto lá dentro com o leite quente, vai acabar matando as bactérias boas que tem aqui dentro. Então, aí não vai adiantar nada. Então, é importante chegar nos 40 graus aí, né? Entre 38 e 40 graus, tá? Então, se não tiver o termômetro, bota o dedinho e conta até 10. 1, 2, 3, não é contando rápido não, isso também não dá certo, né? 1, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, não adianta. Conta pausadamente. 1, 2, 3, se conseguiu, beleza. Tá bom, ok? Então, vamos lá ferver o leite. Bom, agora é só esperar o leite ferver e depois de ferver, baixar a temperatura. Voltamos daqui a pouco. Bom, o leite já ferveu. Aí, essa parte da... Essa gordura de forma aqui em cima. Ó, tá vendo? Deixa tirado, tá? Porque não é muito bom. Isso aqui é... É gordura, tá? Bom, agora nós temos que esperar... Baixar até 40 graus. Aqui deve estar... Deixa eu ver quanto tá. Deve estar... Aqui deve estar... Deixa eu ver quanto tá dando. Ó. Quase 75 graus. Precisamos baixar isso aqui pra... 40 graus, tá? Eu vou... Acelerar o processo ali pra gente baixar isso aqui, tá? Deixa eu ver lá. Aí eu vou deixar um pouco aqui na água. Que aí ele ajuda a baixar a temperatura aqui, tá? Vou jogar essa água e já tá... A água tá quente já, ó. Ou seja, já. Pra gente, ó. Aí, ó... E aí, ó. Eu vou transferir para essa vasilha aqui que nós vamos deixar nele aqui, aí deve baixar mais um pouco a temperatura. Ó, 45. Para aqueles que não tem o termômetro, o processo é isso aí, ó. Lava bem as mãos, tá? E coloca o dedinho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Já não aguentei, tá? Então ainda está quente. Então teria que contar até 10, tá bom? Olha aí. 39. Vamos ver. Olha o processo do dedo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Beleza? Então essa é a temperatura. Bom, agora é só acrescentar. Então essa nossa coalhada, consistência firme, tá? Ó. Bom, agora nós vamos deixar no ambiente aquecido, tá? Eu vou deixar no micro-ondas ali. Vou cobrir com pano. Alguns cobrem com cobertor, mas eu não tenho cobertor aqui. Vou cobrir com os panos que a gente tem, tá bom? Aí é preciso deixar pelo menos no mínimo de um dia para o outro, tá? Então nós vamos deixar no micro-ondas e vamos ter que ver isso aqui só amanhã. O micro-ondas é só para guardar, não é para aquecer nada não, tá? Olha, eu vou colocar isso aqui para não... Deixa eu guardar a mapa aqui assim. E aí 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 O importante é manter ele aquecido, tá? E a tampinha que a gente colocou tem furinho, ele precisa respirar, tá? Então Ok? Voltamos amanhã então, para a gente ver como é que ficou o nosso iogurte, ok? Bom Estamos no dia seguinte Vamos ver como é que ficou O nosso iogurte aqui Ó Deixa eu colocar aqui na pia para a gente dar uma olhadinha Olha aí Vendo, gente Olha Massa bonita, né? Deixa eu colocar aqui na pia para a gente dar uma olhadinha Ó Quando eu fui trabalhar em São Paulo em 74 A gente não tinha muito condições financeiras, então ia num boteco, a gente comia Sanduíche de mortadela que chamavam de peito de peru E eu tomava um De líquido, um iogurte Desse aqui batido Eu vou fazer isso aqui para a gente relembrar os velhos tempos Vou fazer um pouquinho para mim aqui Não vou fazer muito não, só um pouquinho Vou colocar um adoçante, tá? Olha aí É bom, gente Saudável Delícia Então Fonte de vitaminas, né? Vitamina A Toda a série de B Vitamina D Cálcio, fóssil, magnésio Um belo alimento E Probiótico Que nos ajuda A Dar uma recuperada na flora intestinal E ajudar As bactérias benéficas A A se desenvolver Delícia, gente Mas então é isso Até uma próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto